O que é o grupo de idiotas? Não me deu uma boa explicação? Bicho, não sei se você vai ficar em grupo que eu tô não, cara. Não sei mesmo. O grupo botou um monte de globalógicos lá de ADM, bicho? Você é infiltrado então, bicho. Sua conta não bate, sua história não tá batendo. Pô, é um infiltrado então. Aí você me coloca lá no grupo cheio de imbecil, um monte de gente que fica me xingando aqui no privado e sem eu ter nem pelo menos o ADM pra poder remover quem não presta lá. Sério mesmo? Você criou? Você criou um grupo que botou o Almir Júlio de ADM? Sério que você criou? Seu idiota, bicho, tá removido. Tchau. O cara cria o grupo um monte e me adiciona. Beleza? Agora vamos lá pra outro print aqui, pra gente falar do outro. Tem um cara em top de globalóide lá. Só tem globalóide em ADM, bicho. Único que é pra vencer que ele botou no Egito e não explica o que que é. Eles botam Egito, porque Egito demora a ver. Né? Egito demora a ver, demora a descobrir. O Undiscope não bloqueia eles. Não fala nada, fica quieto lá. Aí atrai planista. Planista vê isso aí e pensa que o grupo é sério. Pensa que o grupo é sério. Caiu a máscara desse Gabriel Bandeira. Me diga com quem anda esse que eu direi quem é esse. Ele tá cheio de globalóide lá. Com o ADM lá no grupo dele. Cheio de globalóide. O bicho, tudo que não... Todos os delinquentes que já foram banidos já dos nossos grupos. Tudo com ele lá. Tudo junto com ele. Então, bicho. É... Não sou eu que tô falando. É ele que tá mostrando que ele tá cercado de globalóide do lado dele. Ele é um infiltrado, esse cara. Entra e sai dos grupos, ele entra pra pegar a pessoa. Pra pegar a número aqui pra poder botar no grupo dele lá. Botar lá no... No meio dos idiotas lá. É isso. Mão de cobra. Mão de cobra. Venenosa. Mão de cascavel. Mão de traíra. Por aí vai. Tava conversando isso com o meu amigo Márcio, cara. Márcio Ferreira. Tava conversando com ele ontem essa noite, cara. É... Falei, falei, disse Gabriel. Fica esperto com esse cara. Fica esperto. Porque esse cara aí... Adicionaram o Márcio lá nesse grupo também. Adicionaram o Márcio. O Márcio saiu. Adicionaram a atividade ontem nesse grupo. A atividade saiu. Aí, por exemplo, esse cara aí tá... Tá envolvido nisso. Ele me adicionou. Tá aí, ó. Quem me adicionou foi ele. Tá aí. E eu te avisado ontem. O Márcio ia confrontar. Tchau. Tchau. Tchau.